Música 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 É bom ver, Leon. 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 A gente vai fazer isso aqui. A gente vai fazer isso aqui. A gente vai fazer isso aqui. Mão e minha filha. Mão e minha filha. Mão e minha filha. Mão e minha filha. Jovem eles, vamos! Boa noite. 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 Vem cá! Vem cá! Ihá seu casco. Vem cá filhada e mostrante? Você tem os filhos da pra direção? Ás mãos do na bola, vai pega a minha pomellia? Aplausos Aplausos